Adam de Ben 10 é muito irado de jogar e todo mundo já tá cansado de saber, mas e se eu falar pra vocês que existe 3 Adams que são as melhores pra jogar no survival, jogando no sobrevivência? E é isso que eu vou tá fazendo, vou tá mostrando pra vocês as 3 melhores Adams pra jogar no survival de Ben 10 no Minecraft. Então bora lá rapaziada que agora eu vou mostrar pra vocês o top 3 melhor Adam de Ben 10 para Minecraft Survival e pra começar é óbvio que vamos mostrar a Adam que fica em terceiro lugar. E aí meu mano light, você está pronto pra esse desafio? Mano, eu tô pronto véi, eu não sei cara. Cara, eu tô mais que pronto, mas tem uma coisa ainda que precisa ficar pronto, você sabe o que que é? O que mano? É o like da rapaziada, então se você tá assistindo esse vídeo e não deixa o seu like, deixa o like, que assim você ajuda o crescimento do canal e o YouTube vai mandar o vídeo pra cada vez mais pessoas. Mas enfim meu mano light, estamos aqui com a Adam do Matheus16, é uma Adam do Ben 10, meio que dos Omnitrix protótipo né, meio que você nasce aqui com o Omnimatrix que é o da Gwen, com o relógio do herói que é o do Ben 23, e também com o do Ben Prime que é o protótipo normal né. E assim mano, essa aqui é uma Adam muito da hora pra jogar no Survival, sabe por quê? Escolhe um relógio aí. Mano, ó véi, tipo vou escolher a One Matrix. Beleza, escolhe aí, escolheu? Aham. Beleza, eu vou escolher aqui o relógio do herói. Agora a gente já consegue aqui pegar o Omnitrix, que batendo você vai mudando ali os aliens, e aqui no trancado são as skills do alien, mas isso nem é o mais da hora. Sabe o que que é o mais da hora o light dessa Adam? O quê? É que se você vir aqui pra nona hotbar, tem um menu, e nesse menu tem um modo história onde tem 10 missões, ou seja, é muito da hora você jogar no Survival pra ficar mais forte e liberar, tipo, completar o modo história, sabia? Mano, que irado, velho. Então, e outra coisa que eu vou ensinar pra vocês, rapaziada, é que virando aqui o Massa Cinzenta, clicando com o botão direito, ou segurando na tela, tem um poder aqui chamado Hackear o Omnitrix. Se você ficar tentando várias e várias vezes, o Massa Cinzenta, ele vai liberar o controle mestre do Omnitrix, porém tem um problema, é apenas 2% de chance pra você conseguir fazer isso, então a chance de você errar é 98, é muito maior. Mas assim, meu mano light, a parte que todo mundo gosta, além de ver o modo história, é óbvio, né, eu vou deixar o modo história pra vocês jogarem, é o PVP e os aliens da Adam. O que que você acha da gente fazer 3 batalhas e quem é a mais é o vencedor de cada Adam? Cara, eu acho isso muito da hora, até porque essa Adam, mano, é muito bonita, né, Crazy? É muito bonita. Mano, você já jogou ela? Não, eu já vi vídeos, etc, mas jogando ela, velho. Ah, então você já sabe até o comandinho pra liberar o controle mestre? Se você não sabe, eu te ensino agora, mano. Pô, pode ser, né? Ó, dá o menos full, se você dá o menos full, você libera o seu controle mestre. E desse jeito, mano, você tem o controle do Omnitrix e a bateria dura muito mais, cara. Não, é só, é, menos full, menos full, não precisa nem nos atrasos, é só menos full. Você viu? Acho que consegui. Liberou, provavelmente liberou. Vamos então fazer as batalhas aí, Light? Bora, bora. Cara, pra começar então, eu acho que eu já vou começar utilizando dessa vez. Calma. Bom, eu poderia ir com esse, mas eu não vou não, galera. Eu vou utilizar um que eu quase não jogo nessa Adam. Mano, eu vou com o que eu gosto muito. Pronto, toma. Insectoide. Só que eu vou? É o insetão que eu tô. Com o qual? Com o criativo mesmo, é o botão direito? Botão direito. Beleza. Ah, bala de cunho. Ah, bala de cunho. Oh, o da hora que os voos aqui dessa Adam, mano, é que nem no criativo, tá ligado? Então é um voo muito roubado. Bom, quando você falar já, meu mano Light, vai tá... Mano Light não, né? Meu mano Terraço. Vai tá valendo o PVP. Pode ir. Vambora, vambora. Tá valendo? Tá valendo, né, Crazy? Ah, véi. Eu só tô tentando fazer aqui uma estratégiazinha. Você é muito forte, mano. Eu sei, mas eu não sei os seus poderes. Ai, nossa, é forte demais, mano. Nossa senhora, eu já tô com metade da vida. Beleza? Sim. Meu Deus. O bala de canhão é um dos mais fortes, véi. Mano, você tá melhor, mano, tá? Você acha? Não tô achando, não. Beleza. Eu sei que o meu poder é chato porque ele estuna, né? Vem na mão, pô. Vamo. Vem na mão com o bala de canhão, o alien mais resistente. Ah, eu não sou tão forte. Quanto de vida você dá? Quatro braços. Você nem perdeu vida, hein, Crazy? Você nem perdeu vida e quer que eu vou na mão? Vamo, é. Calma aí, tá bom. Então, você quer que eu vou na mão? Demorou. Felizinho. Eita. Ah, o cara fala pra mim na mão e tá usando skill, mano. Eu tô com de vida, ô meu mano. Tá, demitou, vem, então. Agora eu não vou cair mais na sua ladainha, não, mano. Vem, qualquer jeito você vai morrer, ué. Você ainda não perdeu vida? Não. Mano, mentira, véi. Não, acho que eu não perdi nada de vida. Nossa, o bala de canhão tá tão roubado assim, véi. Não, não, eu perdi meia barra. Meia barra? Meio coração, acho. Nossa, mas a vida tá lá no superior esquerdo, você não tá vendo, não? Então, eu tô vendo, mas tá muito fraco. Caraca, sério? Então, rapaziada, talvez. Agora eu tô dando, agora eu tô dando. Talvez, galera. Eu vou ter que fazer uma estratégia. Você vai fazer isso mesmo? Vem. Você quer que eu vou PVP contigo? Você quer que eu vou PVP contigo? Eu vou na F5 que é melhor. Toma. Ai, eu tô sem skill. Beleza. Meu Deus, tá dando. Não, o tratek é forte, véi. Mas o bala de canhão é muito mais forte, véi. Toma, toma. Nossa, que isso. Toma, toma. Toma. Vai. Ai, beleza. Não. Esse daí dá dano, esse daqui dá dano. Eu vou perder, mano, eu vou perder. Ah, ganhei. Beleza, boa. 1x0 pra você, Light. Vamos pro próximo? Vambora. Ó, se você ganhar mais um, você é o vencedor dessa addon. Se eu ganhar, vamos pra rodada final. Mano, já que eu ia pra jogar mais sério, ô Light, dessa vez eu não vou pra brincadeira não, véi. Dessa vez eu não irei pra brincadeira, eu vou escolher o alien mais apelão dessa addon. Pode ficar tranquilo que eu também vou do mesmo nível, tá? Então tá bom, então. Toma. Vai ganhar essa aqui de novo. Você já tava com o seu alien escolhido? Não, aqui. Calma aí. Tá estudando o adversário aí, consagrado? Não tô estudando. Você vai com isso aí, eu vou com... Cadê ele? Diamante. Ah, você vai de diab... Ô, o diamante da agonha é muito lindo, véi. Muito, véi. Bom, então vamos já. 1, 2, 3, balena. Toma. Bora. Já tô indo aí. Não, o do diamante dá. Mas esse poder aqui... Nossa, eu errei o meu poder mais forte. Vixe, Chris. Gênio. Não, não tem problema não. Isso daí não me dá dano, tá? Só pra te falar. Não dá dano? Não. Isso aqui. Ah, esse se acertar, vai dar pra ver. Ah, esse aqui em área. Então, toma agora. Toma, 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 toma. Tá dando dano aí? Nossa senhora. Beleza. Agora vamos um pouquinho na porrada. Ai, toma. Eu não sei se você vai poder... Toma. Direito. Toma. Ai, ô, o diamante é forte, tá? Mano, caraca, o diamante é forte na porrada. Beleza. Ai, meu Deus, sai, sai, sai. Eu fui inteligente. O diamante é muito forte na porrada, véi. Toma. Opa, nossa, arrancou metade da minha vida isso daí. Calma. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Ah, moleque, vamos pra final. Não tem como, mano. Esse alien é muito roubado nessa área, cara. Vai aí. Qual vai ser seu último alien? Eu acho que eu já sei que vai ser seu último alien. Cara, eu gosto muito. Não já se transforma que eu me transformo, pode ser? Tá, vai. 3, 2, 1. Ah, não. Beleza, então. Tá valendo aí, interaço. Eu acho que não vai ser dano aqui nisso daqui. Ah, dá sim. Beleza? Toma, então. Boom. É sério que eu errei? Ah, opa, 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 opale. Caraca, quanto de vida você tá aí, mano? Toma. Tô, bastante vida, eu acho. Bastante vida? Aham. Vamos lá. Eu não tô acertando essa skill. Acertei? Mano, eu vou tentar fazer que nem vocês. Já que você quer ir pro soco, eu vou pro soco, então. É, que tipo assim, vocês já me dão muito dano. Muito dano? Muito dano. Mano, é que eu tô, eu também tô com pouquíssima vida. Tipo, uns 3 corações, se fosse pra chutar. Eu não consigo mais dar poder, Chris. Ai, ai. Coisa não tem energia, Chris. Toma, acertei? Não, eu não tenho energia. Você tem que acertar aqui? Vai. Moleque! Pô, mas você jogou muito, mano, Light. Você jogou muito pela primeira vez que você jogou essa Adam. Pô, parabéns, Light. Ah, véi, que isso. Mas então, meu mano, terasso... Eu vou falar, vou te chamar de Light de terasso ao mesmo tempo. Você sabe disso, né? Até eu me acostumar. Fica na paz. Esse daqui, galera, é o top 3, tá ligado? É a Adam que tá em terceiro lugar. É uma Adam 9, é uma Adam bem legal que tá na beta. Eu não vou jogar o modo história pra vocês, jogar o modo história. Mas só pra mostrar pra vocês, galera. O modo história, ele funciona aqui, ó, direitinho. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Primeira missão é dos ataques do robô. Aí vem aqueles robôs lá do Ben 10 clássico. Que aí você tem que derrotar eles. Aí derrotando esses robôs aqui, galera, calma aí. Ó, vou derrotar esse robô agora. Eu já libero outra missão. E você vai sempre liberando cada vez mais missões. Assim que completar, né? Porque o Matheus, ele é muito bom fazendo isso. Mas essa Adam aqui tá no top 3, galera. Porque além dela não ter craft, eu acho que é muito mais legal você craftar o Omnitrix do que você já nascer com ele. É uma Adam que ainda tá um pouco completa. Porque tem o Omnitrix ali com 11 aliens e tem 10 missões. Assim que acrescentar mais aliens, ter o sistema de XP libera a alien, é muito da hora. Mais missões, mais Omnitrix. Essa Adam aqui com certeza vai ser uma das melhores Adams de todo o universo de Ben 10. Mas vamos para o top 2. Finalmente chegamos no nosso top 2. E pra quem é mais antigo do canal vai tá lembrando dessa Adam, galera. Até porque eu fiz uma mega série de Ben 10 com vários e vários episódios. Onde eu modificava essa Adam. E acrescentando vários Omnitrix da minha cabeça. E quem é inscrito dessa época comenta assim, crazy eu era dessa época. Ou eu estava presente, ou algo do tipo pra eu ficar sabendo. Mas estamos falando da Adam do Sr. Kaique V20. Porém, eu modifiquei ela. E galera, o melhor de tudo é que essa Adam é 100% no survival e muito boa pra BVP. Tanto que se você vir aqui na crafting table, você consegue ver todos os Omnitrix. E tem mais de 30 Omnitrix. E vários Omnitrix, como eu falei, que eu criei. Tipo, Anime Tricks, Aranha Tricks, Blood Tricks Supremo, Blood Tricks com Carne Tricks, Blood Tricks Definitivo, Bio Minitrix do Albido, Bio Carne Tricks. E muitos outros Omnitrix com todos com craft um mais irado e mais bizarro que o outro. Essa Adam é bem básica, onde você grafita e vai ficando cada vez mais forte. Ela é uma Adam mais simples e é uma Adam mais pra PVP, meu mano teraço. E assim, eu quero fazer aquela melhor de 3 de novo. Só que nós vamos entrar no Criativo e escolher... Por que você tá colocando a roupa do bem bizarro, mano? Mano, sei lá, eu peguei a primeira roupa que eu peguei. Combinou com você, sabe por quê, mano? Ó, porque você é bizarro de feio, velho. Ah, não. Pelo amor de Deus. É zoeira, mas então, meu mano, teraço. Pode entrar no Criativo e escolhe 3 Omnitrix pra gente tá batalhando com esses 3 Omnitrix então, pode ser? Belezinha, mano. Eu vou pegar aqui, velho. Já porque pra escolher 3 Omnitrix, mano, eu vou tá escolhendo... Vou pegar os melhores, viu? Você vai pegar os melhores? Cara, eu vou pegar os Omnitrix que eu gosto. Eu também, né? Melhor eu digo o que eu mais gosto. Eu vou tá usando esse daqui que pode ser interessante. Eu irei estar usando esse daqui que também é interessante. E o último que eu vou usar... Cara, é difícil, hein? Tem muito Omnitrix aqui, né? Cara, eu acho que eu vou tá usando como o último, talvez esse. É, eu vou usar esse aqui. Escolhi meus 3 Omnitrix, mano. Beleza, eu já coloquei aqui os 3 já. Pode entrar no Survival. Lembrando, hein? Se for 2x0, já era. Beleza. Ó, já tô aqui com o meu primeiro aqui, ó. Toma, Aranha Trix. Eita, peraí que eu virei sem querer o Chama. Eu não quero virar o Chama, não. Mas estou aqui com o meu Aranha Trix, meu rei. Quer começar? Então, eu vou começar leve. Quero ver. Eu virei Trix Fantasma. Ah, demorou. Tô aqui, ó, já de diamante. Mano, força pela... Você vai pegar o Fantasmática? Ah... Você vai pegar, eu mudo. Eu mudo pra dar PVP. Então, vamos mudar pra dar PVP. Demorou, pode ir com esse. Tá, pronto. Mano, mesmo assim, não vai dar PVP, eu acho. Tá, tô com o meu, vai. Você é muito forte. Vai. Um, dois, três, valendo. Beleza? Eu sei que o seu é um absurdo de forte, cara. Eu também, ó. Não, não é tanto quanto o seu, não, mano. Toma. Tirei dano? Ainda não. Não tomei tapa ainda. Toma. Eu já tirei dano? Já, mas eu tô invisível. Peraí, você tá invisível entre aspas, né? Porque você tá pegando fogo, você sabe disso. Você sabe disso, né? Ah, não funciona assustar em você. Vou. Calma. O assustar funciona, eu acho que você errou. Agora você tá invisível. E agora, Crazy? E agora você tá invisível, mas eu já tenho até uma estratégia, caso você fique invisível. Calma. Calma aí. Achei. Calma aí. Eu achei. Nossa, é muito mais rápido que eu não dá. E aí, quanto de vida você tá? Meu Deus, eu tô nem acertando. Ai, acertou bem dano. Vai. Beleza, achei de novo. Toma. Cara, agora eu tô me assustando. Agora eu já não enxergo. Beleza. Eu não tô enxergando. Aí, voltou. Cara, quanto de vida você tá, mano? Mano, eu tô com três barras, velho. Três barras? Aham. Você tá explodindo tudo. Você tá voando, seu pilantrinha. Eu tô. Pegou fogo. Toma. 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 Ui. Agora eu não enxergo. Caraca, pior que eu não enxergo. Mano, eu tô te procurando. Vai, pera. Beleza. Eu vou tentar você. Ah, você caiu no fogo de novo. Toma. Toma, moleque. 1 a 0 para o mano que fez em 2007 e já usei meu primeiro militrix. Agora, de verdade, eu vou com aranha-trix, mano. Vou com aranha-trix e vou com o diamante. Não troco. Não troco. Cadê você, Light? Ah, velho, eu tô aqui. Eu tô aqui, calma aí. Qual a sua segunda militrix, meu mano, Terraça? Cadê? Mano, bem legal, tá? Qual? O Briggs e YouTubers. Uh, YouTuber-trix. Esse é forte, hein? Hum, esse é forte demais. Eu conheço um aqui que eu quero testar. Testa aí. Que é do mano Bruninho. Ah, o Bruninho é o rat, não é? Hum, hum. Bom, quando você falar, já vai estar valendo o PVP. Eu acho que eu ganho. Não sei. 1, 2, 3. Vai. Ah, vai. Você demorou pra contar, eu contei, mano. Opa. Tá bom. Mano, eu tô tomando muito dano, eu não sei você. Você tá muito dano, você tá muito dano. Ai, ai. Caraca. Toma, toma. Eu acho que eu vou vencer, mano. Ai, vai. Eu acho que eu vou vencer. Cadê você? Você não tá entendendo. Você não tá entendendo. O escudo é bom. 2 a 0. Pô, o escudo é muito roubado, né, Light? Não tinha como. Mano, vamos fazer a terceira valendo 3 pontos, então? Porque aí, se você vencer, você vira? Bora, bora. Eu já tô aqui com o meu minitrix. Eu vou de super carnitrix, mano. E aí, qual a sua... Nossa, blu-nitrix. Explosando carnitrix mais blu-nitrix aqui, eu me dei mal, hein? Beleza, tô pronto, mano. Tô de normal saldo supremo, velho. Beleza, vambora. O cara vai de atômico X. Ou, o cara... Ele joga o limite do Ben 10, mano, pro lixo, velho. Esse cara aqui joga o limite do Ben 10 pra longe, mano. Como é que você ganha? Beleza? Eu acho que não, mano. O seu é muito mais forte. Só se eu combar mais, mano. O seu é muito mais forte. Você tem mais vida. Você é muito mais forte que eu. Não sou, mano. Eu que pisarado, velho. Ufa! Deu burro. O seu alien tem rejei, não tem? Não. Não tem? Eu que eu lembrava... Você me dava uma barra por tapa. Eu tomava um daninho também. Eu tomava um daninho razoável. Não fando quanto eu. Ai, 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 ai. Top 2 feito. Você está pronto pro top 1? Você sabe qual Adam vai vir? Deve ser bom do mesmo jeito, né? Então vamos ver, vamos ver. E finalmente, rapaziada, chegamos no top 1 das Addons do Ben 10. Pra quem acompanha o canal já sabe qual Adam estou falando só de ver aquele robôzinho ali. Até porque eu estou falando da Adam que eu estou fazendo uma série atualmente. Então caso você ainda não assistiu, tem uma playlist aí muito massa de Ben 10 Omniverse, com vários e vários vídeos sensacionais. Aonde eu também estou modificando e colocando cada vez mais Omnitrix dessa Adam. Eu estou falando da Adam do Julinho, meu mano Teraça. Você conhece essa Adam, né? Mano, eu conheço essa Adam muito bem, velho. Cara, essa daqui... Muito bem, cara. Então, é a Adam mais completa por survival, galera. Por quê? Primeiramente, você nasce com 3 raças. O Mutante Osmosiano, o Anodita e o Humano. Lembrando que pra você ser usuário do Omnitrix, só o humano dá. Se você escolher aqui o Osmosiano, galera, você ganha essa skill aqui. Além de você também conseguir absorver algumas coisas. Se eu não me engano, dá pra você absorver o ferro. Deixa eu ver se dá pra absorver o ferro mesmo. Ah, aqui ó. Absorver pedregulho, absorver ferro e também absorver o ouro, galera. Da hora isso daqui. Então você ativa skill, não precisa dos blocos. Isso daqui eu não lembrava. E se você pegar aqui o DNA de Anodita, galera, você ganha basicamente os poderes da Gwen, né? E essa ela não funciona com XP. Como vocês podem estar vendo, eu só tenho uma skill que nem funcionou, ó. Nem funcionou. Eu não sabia que tinha o poder da Gwen nesse passado. Então, agora você sabe, ainda mais se você pegar aqui e dar uns 200 levens de XP e usa os poderes de novo. Você libera todos os poderes da raça, independente da raça que seja. Ó, vou até utilizar aqui, ó. Do Osmosiano eu guardei. Vamos guardar aqui. O da Anodita. Ó, e aqui eu ganho a forma da Gwen, que é muito forte, galera. Muito forte. Eu ganho o poder de levitação. Ganho o poder de quebrar parede, que no caso é pra dar porrada, tá, galera? Temos aqui o escudo de raios, que eu não sei muito bem pra que serve. Temos esse laser aqui, que eu nem sei se dá muito dano. E esse é os poderes de Anodita. Vou pegar aqui o Osmosiano de novo, galera, pra mostrar um pouco dos Omnitrix, tá? Porque se você for Osmosiano, galera, você ganha esse absorver aqui, ó. Você consegue absorver 25% do Omnitrix. Que nem aqui, ó, que você ganha aqui, ó. Pironita, que é a porcentagem. E você ganha, tipo, porcentagem de Petrosapen e etc, né? E também vai aumentando, tipo, 25%. Tem aqui o 50% que você também absorve. Eu absorvi aqui o Omnitrix e tal. E também tem vários outros Omnitrix pra absorver. Tipo, Omnitrix definitivo. Cara, eu tenho que ir antes de me transformar no chama, né, cara? Deixa eu ver se eu consigo... Aê, me transformando chama? Foi mal, galera. Mas, ó, agora eu vou mostrar certinho aqui pra vocês, ó. Absorvendo o Omnitrix definitivo. Absorvendo outro Omnitrix. Então você consegue absorver vários e vários Omnitrix sendo Osmosiano. Mas você não consegue ser usuário de Omnitrix. E o da hora, galera, é que essa Adam, ela é 100% jogável no Survival, né? Tudo bem que eu tô gigante aqui, mas já já eu volto ao normal. Mas assim, galera, ó. Pra você conseguir craftar os Omnitrix, você tem que ter essa Omnitrix aqui. Aí nela você consegue craftar todos os Omnitrix. Fora que tem Omnitrix por evolução. Que você vai precisar de 40 ou 50 XP pra evoluir. E aqui também, galera, tem alguns Omnitrix também. E muitos itens pra craft, tá? E o craft da Omnitrix é um craft bem tranquilo. O único que é mais difícil aqui é esse pedaço de silício. Mas é muito fácil conseguir pedaço de silício. Tanto que é só vocês virem aqui, ó, e pegar quartzo. Vou até pegar aqui, ó, quartzo block. Vou pegar aqui uma fornalha rapidão. Mas, ó, só pra mostrar pra vocês. E esquentando aqui o quartzo, galera, você já consegue pegar silício pra craftar a sua Omnitrix. Aí, ó, esquentei o quartzo. E... não, não é esse quartzo, galera. É, galera, erros acontecem. Não é o bloco, né, galera? Eu mosquei de verdade porque é literalmente o minério de quartzo, né? É o minério de quartzo que vai virar o silício. O bloco não... é incoerente o bloco virar isso, né? Mas, ó, esquentei e virou silício, como eu falei. E uma coisa legal também dessa Adam é que tem vários vilões, galera. Tipo, tem vários vilões mesmo de Ben 10. Tanto que se você procurar aqui, ó, tem o Zomboso. Olha aqui, o Zomboso. Vou até deixar pro Light derrotar ele aí, ó. Tem vários tipos de Kevin 11. Olha aí, ó, muitos e muitos Kevin. Derrota aí, parceiro. Derrota aí. Meu Deus, tem como? Tem. Tem até mesmo o Vilgax, mano. Lembrando que tem dois Vilgax. Tem esse Vilgax aqui. E se você dá um Summon Vilgax, tem outro Vilgax, tá? Aí, ó, tem dois Vilgax, mano. Um grandão e o outro nem tão grande assim. Mas aí, meu parceiro Terasso, está pronto pra gente fazer a melhor de três? As batalhas insanas? Mano, eu tô preparadíssimo. Então demorou. Vai no mesmo padrão aí, ô Light. Entra no Criativo e escolhe três Omnitrix pra batalhar então, mano. Mano, eu já tô com uma perna, então. Ah, ó, eu vou escolher esse, que é interessante de se mostrar. Eu vou escolher esse e esse. Pronto, escolhi todos os meus Omnitrix. Uma pergunta, vai valer a Lens X ou não? Vamos sem, né? Já foi várias. Sem, sem a Lens X? Bom, o primeiro Omnitrix que eu vou vai ser o Terror Tricks, que é um criado pra ser... Ah, eu tenho que pegar aqui o DNA de humano, galera. Como eu falei, senão eu não consigo ser usuário de Omnitrix. Aqui, ó, pegando agora o DNA de humano, eu consigo ter usuário de Omnitrix. E, ô Light, eu vou aproveitar também. E você tá 200 levels de XP pra nós. Porque a cada level aqui nessa addon, você sabe que fica mais forte o Omnitrix. É um alien, né? É, então. Não que cada level é um alien, né, galera? Esse daqui é roleplay nosso. Mas, ó, vou mostrar aqui pra vocês que não é coisa que eu invento, ó. Ó, que nem, eu tô com o Omnitrix aqui definitivo, que é o Omnitrix que mais tem aliens. E eu acho que eu vou ter aqui duas, três, quatro, cinco páginas. Beleza, eu tenho cinco páginas. Colocando o XP, vamos ver quantas páginas eu vou ter, galera, ó. Uma página, duas páginas, três... Oxi! Ah, eu tô sem XP. Calma aí, foi menos 200, galera. Ó, vamos lá. Uma página, duas páginas, três páginas, quatro páginas, cinco páginas, seis páginas, sete páginas, oito páginas, nove páginas, dez páginas, onze, doze, treze, quatorze páginas. Foi o que eu falei, cada... Quanto mais XP, mais forte fica o Omnitrix. Não é eu que inventei isso, tá? Mas, beleza, então, meu vulgo terasso, estou aqui com o Terror Tricks e já vou escolher o meu One, Herobrine. Ai, gente, espera. Ah, você vai com seu melhor amigo? Ah, eu só espero que você não vire mentiroso também, hein, mas, ai, quando você falar já, vai tá valendo. Vá fora, vai, foi. Tá valendo? Vamos aí, o item. Nossa, eu usei o item em mim. Acho que eu tô de grandão, viu? Nossa, que dano. Nossa, ô, o Herobrine é roubado, tá? É? É, é, você tá tomando muito dano? Não, eu tô tomando, caramba. Tipo, tá tomando? Tô. Ah, eu tenho que sair desse gelo aí, que me congelou aqui, mano. Esse gelo, você vê, era do outro personagem que você tava usando, me congelou, mano. É, o Gran Aquática, né? Que miserável. Aí, saí do gelo. Meu Deus, Chris, não tem que eu te matar, não? Você não morre? Toma. Mano, eu não perdi nada de vida, porque o Herobrine... Simplesmente, a regeneração 6, mano. Mano, é um alien X, mano. É, o Herobrine não chega a ser um alien X, né? Mas, tipo, tem vários aliens aqui bem interessantes do Terror Tricks pra gente tá conseguindo usar. E é bem legal essa Adam, galera. Lembrando que essa Adam aqui é exclusiva do Crazy. Essa versão que tem esses homiletriques diferentes. E eu só vou soltar ela quando acabar a nossa série de Benio. Ah, e eu tô lembrando, tá? Caso você for membro, os membros vão adquirir essa série bem antes do que o público geral. Então, modo membro, primeiro link da descrição. Deraço, 1 a 0 pra mim. Eu quero ver qual homiletrique você vai escolher agora, meu nobre. Mano, eu... Ó, eu vou... Como você disse, não podia alien X e nem nada assim. Ah, humilha alien X. O Minion não é alien X? Não. Crazy X também não é. Aí você me quebra, né? Crazy X também não é. Aí você me quebra, ah, Crazy. Aí eu tô usando o Crazy. Você quer entrar no conceito e não usar o alien X? Mas me fala, eu tenho alguma genética ou semelhança ao alien X? Cara, não sei, olha aqui. Então, o seu é o Crazy misturado com sapo e celestial. É o Crazy X, mano. Então é o alien X. Ele é mandraque, ele gosta de ganhar ponto roubado, mas beleza. Não, pode ir com esse. Eu vou com o Minitrix aqui da nanotecnologia mesmo. Não tem B, ó. Eu sei que você gosta de ganhar ponto roubado. Vai, tá valendo. Me dá um tapa aqui pra você ficar feliz. Aê. Esse cara é pilantra, galera. É amigo do Raidin que você não se espera menos, mano. Qual vai ser o seu último Minitrix aí? Mano, eu sou pilantra, né? Vem de carioca. Já que eu sou pilantra, eu vou de um Minitrix X. Ah, não. Nenhum é alien X. Ó, eu posso jogar de Galaxitoide, ó. Que é de boa, tá vendo? Foi de quatro braços. Ah, esse daí é o quebra-estrelas ou é quatro braços mesmo? É, quebra-estrelas. É, quando você falar, já vai tá valendo então, meu rei. Vamos lá. Três, dois, um. Vem pra bate. Demorou, tem que tomar cuidado. Toma, toma. Mano. Toma. Você é forte. Nossa senhora. Mas foi o que eu falei. Eu acho que o modelo X, ele é realmente mais forte, mano. Ó, eu vou pegar aqui o quebra-estrelas também. Vira ele aí, vamos ver, vamos ver. É que o diamante, ele é bem bufado aqui desse relógio. É porque os aliens do modelo X é o alien com o alien X. Aqui é só o sapo em silêncio. É só o celestial. Isso aí mesmo, é o alien celestial. Ó, vamos ver aqui, ó. Me dá um tapa. Ó, agora eu te dou um tapa. Me dá um tapa. E eu te dou um tapa. Me dá um tapa. Vamos ver qual vai ser... Ah, é. Esse Omnitrix é realmente mais forte. Acabei de descobrir o Omnitrix mais forte da série, galera. Muito obrigado, filho. Mas boa, rapaziada. Esse foi o top 3. Na minha opinião, é um top 3 muito justo pra survival. Pra você também, Terácio? Pra mim também, mano. Muito da hora, velho. Eu adorei. Você mudaria alguma ano? Não, acho que não. E bom, galera. É. O Terácio falou que não mudaria. E vocês comentam se mudaria esse top ou não. Mas é só a minha opinião. Vocês podem ter uma diferente. E é bem legal a gente interagir aí nos comentários. Mas é isso. Todas as almas no comentário fixado, junto com o canal do Terácio. E até o próximo vídeo. É nóis.